Ela me conheceu, ganhando um salário, mesmo assim me chamou a rodrigo e Damião. Até ontem à noite, fiz em Marmonarquia, só tinha um armador que apareceu. Você já tá na hora, estamos comprando as coisas, jogando de alopeira, a mão que eu comprei, vai o LX. Tô feliz, agora fico bom, agora fico bom. Lá de fora pra mim. Agora fico bom, agora pra mim. Fazer amor no meu colchão. Ela me conheceu, ganhando um salário. Até ontem à noite, fiz em Marmonarquia, só tinha um salário. Agora fico bom, agora fico bom. Fazer amor no meu colchão. Fazer amor no meu colchão. Olá, amorzinho bom. Para a Robinho, para a Sandoval, a turma aí. Oficina do Arlado, Moto Persas, vai em Fazenda Nova. A Vega Central, também vai em Fazenda Nova. Para a Sandoval, a gente vai em Fazenda Nova. Para a Sandoval, a gente vai em Fazenda Nova. Fica bom, agora fico bom. Fica bom. Mercadinho dos Irmãos Estourou Adaelso, moto dessas Para Kelvin Valendo, velho Vamos, João Adaelso Pai, na peguei, vinha, sopona, para limpar o corró Cheguei pra balançar, pisadinha, vermelha Cheguei pra balançar, pisadinha, vermelha Balança, rebola, fica sem jeito Fica sem jeito, pisadinha, vermelha Balança, para zero, para, para o pai A poeira tá subindo a louca, minha irmã E bora aqui, bora de nada A poeira tá subindo, o ódio tá descendo A rá que vem, que vem, que vem, não entrega, pão A poeira tá subindo, o ódio tá descendo Vai A diferença, a diferença está no ar Chegou de carro novo A diferença José, aí que a turma A diferença, a diferença está no ar Chegou de carro novo A diferença, a diferença está no ar Chegou de carro novo A mulher anda, quer andar Sim, é o som Cheguei minha safona, para animar o forró Cheguei pra balançar, pisadinha, vermelha Cheguei minha safona, para animar o forró Cheguei pra balançar Olha a rebola, quem mexe, fica sem jeito Fica sem medo, a pisadinha é bem melhor A bola, quem mexe, fica sem jeito Fica sem medo, a pisadinha é bem melhor A poeira tá subindo, o ódio tá descendo Que vem, que vem, que vem Vem, 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 vem Poeira, bora, 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 bora A diferença, a diferença está no ar Chegou de carro novo A mulher anda, quer andar Isso é que é forró Sim, monta o meu negro Bão dos criatórios Pega o de aves Chama A rocha de vinha